Hello, how are you? Como vocês estão? Como foram de férias? Animados para a gente voltar para nossas aulas online? Então, a gente vai estar nessa aula, a gente vai estar fazendo uma revisão, tá? Eu vou estar fazendo um apanhado geral, tudo aquele que a gente estudou no semestre passado, para a gente estar fazendo agora. Como que vai ser isso? Eu vou estar fazendo tipo um ditado com vocês. Vocês preparem um lápis, lápis de cor e uma folha. Pode ser folha de caderno, pode ser uma folha de chamex, não tem problema, qualquer folha. Nessa folha, a gente vai fazer uma atividade que chama-se ditado animado. E esse ditado animado, eu vou falar uma palavra em inglês e vocês vão ter que fazer o desenho dessa palavra, vão tentar descobrir o que eu estou falando, tá bom? Então, prepara, gente, vai ser muito legal nossa volta, vamos voltar animado. Logo, logo a gente pode estar junto, né? Falando o nosso inglês, falando hello, né? Cantando as nossas músicas, né? Então, pessoal, vamos estar preparados. Então, nossa aula, né? Nossa aula online, a gente vai estar fazendo o nosso ditado animado. Então, deixa preparado pra essa aula. O lápis, o estojo com lápis de cor e uma folha de papel. Pode ser uma folha de chamex, pode ser uma folha de caderno mesmo, não tem problema. A gente vai fazer uma brincadeira mesmo, só pra gente estar relembrando as palavras que a gente estudou, o vocabulário, pra semana que vem a gente já começar com força total no nosso conteúdo, tá bom? Então, fica aqui, meu Kisses. Bye, bye!